Segundo o artigo 14 da Constituição Federal, o voto é facultativo para jovens de 16 e 17 anos, mas passa a ser obrigatório a partir dos 18 anos. Com isso, é necessário que os jovens tirem o primeiro título eleitoral para que possam exercer seus direitos políticos. Por conta da pandemia da Covid-19, é possível fazer a emissão do título de forma online por meio do sistema Título Net, através de um computador, tablet ou celular. Ao acessar o sistema, basta selecionar a opção Não Tenho na guia Título de Eleitor e preencher todos os campos indicados com dados pessoais, como nome completo, e-mail, número do RG e local de nascimento. Além dessas informações, é preciso anexar pelo menos quatro fotografias ao requerimento para comprovação da identidade e um comprovante de residência. No caso dos homens, é preciso ainda enviar o comprovante de quitação com o serviço militar. Após o processamento e confirmação dos dados, a versão digital do documento poderá ser encontrada no aplicativo e-título no celular. Outras informações pessoais armazenadas no Banco de Dados da Justiça Eleitoral também podem ser acessadas pelo app. Reportagem Poliana Fontenelle. Obrigado. 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 Obrigado.